Esse é o DJ PS4, o moleque é o bicho é o brilho Ela gosta do mandrake, gosta do mandrake Que dá é de peixe cis, que tá de xe no baile Que ela gosta do mandrake, gosta do mandrake Que dá é de peixe cis, que tá de xe no baile Gosta dos menor, que é envolvido Gosta do DJ, que é envolvido Vucu, 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 vucu Vai sentar para os traficar, que é envolvido Vucu, 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 vucu pra bandido Vai sentar para os traficar, que é envolvido Vai ter doce bala, lance na lata Que ela joga, flexona, vem jogando na raba Vai ter doce bala, lance na lata Que ela vem, flexona, pô Vai jogando na raba, que ela vem, flexona, pô Vai jogando na raba Que ela joga muito, que ela joga muito É a alerquina que é sem tapar vagabundo Que ela joga muito, que ela joga muito É a alerquina que é sem tapar vagabundo É a alerquina que é sem tapar vagabundo É a alerquina que é sem tapar vagabundo Ela gosta do mandraki Gosta, gosta do mandraki Que dá de peixe cis Que dá de xz no bairro Que ela gosta do mandrake, gosta do mandrake Que tá é de peixe cis, que tá de xe no baile Que tá é de peixe cis, que tá de xe no baile Esse é o DJ PS4, o moleque é o bicho ao brilho